Você acompanhava quem? As safadãs Desde quantos anos? 17 anos Aí você guardava os cartazinhos dele As fotos E aí o seu marido fez o que? Rasgou as fotos do safadão Mas você é moeda Mas rapaz E quando tu vê ele enrola O rabo bumbô Tem uma foto dele Na minha computação de tela do celular Só que o sol tá quebrado Justamente essa foto ele com um cavalzão Eita bonito demais Quando ele põe aquelas calças Aquele chapinhão Quando ele pega assim Eita A cara do homem Sai muito alegre Não, sai só A mulher disse que só a galera casar com o safadão E o cara casou Ela errou o tio A vez tudo o que tu deseja Pra tua vida E Deus tem outros planos pra você Certinho Cadê os cabelos? Eu tenho meus clientes Eu tenho meus clientes Há mais de 10 anos Pensa no povo que eu amo Acho que é desde 2009 2009 Agora que parece que não é esse, né? A gente precisa esticar É, faz safadão que o olho fecha Cada trolo Eu tenho meus clientes Acaboyen